Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou o Rafael Nunes. Neste vídeo aqui farei o unboxing do celular que será o meu principal para o ano de 2023, que é nada mais nada menos que o Galaxy S21 Ultra. Pois é, nesse ano de 2023 eu sei que está para lançar o Galaxy S23 Ultra, e esse aqui realmente não vai ser o unboxing necessário, porque esse aparelho foi lançado em 2021, já tem muitos unboxers aqui no YouTube sobre esse aparelho, e eu apenas comprei esse aparelho em 2023 para ser o meu aparelho principal nesse ano de 2023. Enquanto você está vendo a imagem, eu posso falar realmente desse aparelho, que é o primeiro top de linha que eu tenho aqui no canal, e eu sou o primeiro dono desse aparelho. Eu já fiz até o resgate da fonte do carregador para esse aparelho, como ele não teve dono, mas é a minha opinião, se vale a pena eu comprar esse aparelho aqui em 2023, que realmente ele é fantástico. Já teve muitas comparações aqui no YouTube com o Galaxy S21 Ultra, com o iPhone 12 Pro, com o Galaxy S21 Ultra e o iPhone 13 Pro. Então, não é um aparelho que vai envelhecer tão cedo, porque o aparelho vai receber até o Android 15, e vai receber suporte da Samsung até o 2026, o que é há muito tempo, e vale para um aparelho que custou mais de 7, 8 mil reais no seu lançamento. Vocês estão vendo a imagem do aparelho enquanto fala aqui, que realmente é um primeiro celular top de linha, apesar de não ser atual, realmente ele continua top de linha. Ninguém fala hoje em dia que o iPhone 12 Pro é um aparelho intermediário, é um aparelho que mais ou menos, ninguém fala do iPhone 13 Pro que é um aparelho mais ou menos. Mas o S21 Ultra realmente é fantástico, e como eu falei, não tive nenhum problema de aquecimento, nenhum problema de travamento com esse aparelho. Lembrando que o Galaxy S21 Ultra, esse modelo, tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O S21 Ultra de 512 GB tem 16 GB de memória RAM, o que realmente é fantástico para esse aparelho, mas nem isso a Samsung trouxe para o Galaxy S22 Ultra, porque 12 GB é mais que o suficiente para o Android da atualidade. E realmente é um aparelho mais que eu estou, desde o início do lançamento, que muitas pessoas falavam que o Galaxy S21 Ultra estava muito aquecendo, estava dando problema, estava travando. Eu não tive nenhum problema com esse aparelho, não sei se é porque eu sou o primeiro dono. E quando eu olhei esse aparelho, eu realmente sabia que eu queria ele, porque ele ia me ajudar muito. O S20 FE já era bom com essas câmeras, o Galaxy Z Flip 3 também eu achei incrível as câmeras, e as câmeras do Galaxy S20 Ultra parecendo de 2023. Você que gosta de tirar fotos e gravar vídeos, é sensacional. Principalmente as câmeras de zoom de 3 e 10 vezes, que quando você se acostuma com esse tipo de câmera, com esse tipo de aparelho, você dificilmente vai conseguir sair desse tipo de aparelho. A minha saída no futuro vai ser o S22 Ultra ou S23 Ultra, porque as câmeras são espetaculares. Outra coisa muito interessante é que eu já vi o Galaxy S22 Ultra, já usei ele na loja da Samsung, porque eu não tive condição de trazer ele aqui ainda para o canal. Quem sabe a Samsung envia o Galaxy S22 ou S23 Ultra aqui para o canal. Eu tenho certeza que isso um dia vai acontecer, mas a construção do Galaxy S22 Ultra com o Galaxy S21 Ultra é muito diferente. Você nota que o Galaxy S21 Ultra foi construído, parece, com cuidado a mais, com materiais de melhor qualidade. Isso porque o Galaxy S22 Ultra eles economizaram um pouco para colocar, parece que fizeram isso para colocar a S Pen no aparelho. E no Galaxy S21 Ultra parece que ele realmente tem um material melhor, uma construção melhor, isso que eu notei. Vale ressaltar aqui que eu não comparei esses dois aparelhos lado a lado. Eu apenas vi o Galaxy S22 Ultra na loja, mexia, olhei, e com o Galaxy S21 Ultra na minha mão eu achei realmente muito diferente em comparação com o Galaxy S22 Ultra, que parece que... Não vou falar que eles economizaram na fabricação, mas para deixar o aparelho mais nútil, parece, na minha percepção, quando eu vi que eles deram uma economizada no Galaxy S22 Ultra. Não quer dizer que o Galaxy S22 Ultra seja ruim, ou foi construído com uma qualidade inferior ao Galaxy S20 Ultra. Eu percebi isso quando você mexe no aparelho e quando mexe no Galaxy S20 Ultra. Para cravar isso aí eu teria que ter o aparelho lado a lado. Mas tanto o S20 Ultra quanto o S22 Ultra são excelentes aparelhos, são top de linha. Um é mais quase residencialidade, foi lançado em 2022, e outro está para chegar agora o Galaxy S23. E muita gente que é dono de um Galaxy S20 Ultra estão dizendo que não vai trocar para um Galaxy S22 Ultra, e até pensam ou cogitam em trocar para o Galaxy S23 Ultra, dependendo de como ele for, como ele vai se sair, e se ele é bom ou não, e se vale a pena fazer essa troca do Galaxy S20 Ultra para o Galaxy S23 Ultra. Mas uma coisa quase tem certeza, que muitas pessoas que compraram o S20 Ultra não migraram diretamente para o Galaxy S22 Ultra, e estão esperando para ver como vai se sair o S23 Ultra, porque realmente o Galaxy S20 Ultra é um aparelho muito completo, boa construção, qualidade de primeira, você realmente nota que ele é um aparelho premium. As câmeras têm um sensor muito grande, diferentemente do Galaxy S22 Ultra, que diminuiu um pouquinho o sensor, se você for comprar lado a lado. Mas realmente o aparelho é incrível, eu vou testar ainda mais esse aparelho. Apesar de ser 2023, muitas pessoas já compraram esse aparelho em 2021, ao longo de 2022, só que muitas pessoas como eu não teve um celular dessa qualidade no ano de seu lançamento, 2021, e nem de 2022. E em 2023, assim como eu, está olhando com carinho para o Galaxy S20 Ultra. E essa não foi minha dúvida, se eu comprava o Galaxy S22 ou o Galaxy S22 Plus, ou compraria o Galaxy S21 Ultra. Então, entre o S22 e o S22 Plus, eu preferi o Galaxy S21 Ultra, e realmente eu estou muito satisfeito com isso e não me arrependo de nada. Porque realmente o aparelho é muito completo, eu gostei bastante, e vai me atender muito bem aqui no canal. Então esse foi o vídeo desse unboxing diferente do Galaxy S20 Ultra. Eu comprei ele na semana passada, ele chegou para mim na quinta-feira, já estou testando. Vou fazer mais vídeo, apesar de ser 2023, do Galaxy S20 Ultra, mostrando que realmente vale a pena comprar. Se você tiver acesso a esse aparelho, se você tiver com a chance de comprar ele novo, reembalado, que vale muito a pena, ou se você conseguir um aparelho bacana, usado, com preço legal, o Galaxy S20 Ultra vai durar por muito, tempo, porque realmente ele é um aparelho top de linha, com excelente construção, vai receber o Android 15, e vai ter suporte da Samsung até 2026, o que é muito bom para esse aparelho. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sino, que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo, que eu vou te responder. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, que pode vir a tema de um vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, e fui. E me diga aqui, se você tem um Galaxy S20 Ultra, ou se você vai trocar para o S22 Ultra, ou se pensa em trocar para o Galaxy S23 Ultra.